Avançamos para uma informação de última hora. O Pai Natal está, por esta altura, a iniciar a viagem de todos os anos pelo planeta das crianças que se portam bem. Avançamos em direto para o nosso repórter, o Paul Marte. Boa noite. Obrigado, Pedro Pinto. Estamos a falar diretamente do Polo Norte, depois de uma viagem muito comprida desde Sintra. Está muito frio, a neve é branquinha, o trenó do Papai Natal acabou de levantar voo para levar os presentes às crianças bem comportadas. O velhinho de barbas brancas estava muito bem disposto. As renas também estavam animadas e prontas para a viagem. O trenó levava um saco gigante cheio de presentes coloridos. Vai voar bem depressa para conseguir viajar por todo o mundo. O Papai Natal está ansioso para descer pelas nossas chaminés e levar alegria às meninas e meninos. E por agora é tudo nesta reportagem em direto do Polo Norte. Boa noite.